A gente vai falar do PPD, vai falar do túnel e vai falar do contorno viário. A gente vai reservar aí os próximos cinco minutos para o Roberto ampliar, se aprofundar nesses temas trazidos pelo nobre ministro Renan Filho, que não, não passou pelo contorno viário. Sabe por quê? Porque ele não está pronto, né, ministro? Vamos lá, PPD, estrutura importante para os caminhoneiros. Excelente, é uma proposta que já está em lei, mas ela surgiu lá na greve dos caminhoneiros em 2018. O pessoal que pega aí na boleia e tem que transportar riqueza nesse país é mal cuidado. Às vezes de visitar estados, cinco, seis estados da federação em uma semana e não ter onde descansar. Agora tem. Aliás, Santa Catarina está um pontinho atrás. Tem muitos estados no Brasil que já tem esses pontos de parada e descanso para os caminhoneiros. Aí não tem nenhum tipo de... Mas a concessionária também demorou para fazer. Muito bem. Para variar, né? Para variar. Roberto, vamos lá. Você já trouxe o assunto aqui, a visão, inclusive, do senador Esperidião a mim, com relação ao túnel. Agora, o ministro, nessa fala, reafirma, inclusive, a possibilidade de trocar a empresa que hoje administra a BR-101, que é a Arteris. De verdade, isso tem alguma chance de acontecer, Roberto? Olha, vamos aos fatos. O que o ministro disse para nós, vocês ouviram bem, é que o governo federal, e isso está nos contratos, está reavaliando todas as concessões nas rodovias federais do Brasil. A 101 não é diferente. Até porque são contratos mais antigos. Lembram? Contorno viário tinha que estar pronto em 2012. 2012. Nós estamos em 2024. 12 anos depois, ele vai ficar pronto. Então, é esta avaliação que vai ser feita. É mais burocracia. Depois que o TCU liberar, depois vêm as licenças ambientais, e a gente sabe quanto isso dói no bolso e na história de famílias que perderam entes queridos nas rodovias. Principalmente, primeiro se dizia, a solução é a duplicação. Não foi. Já fala-se em triplicação. Aumentaram até o acostamento para ser uma terceira pista. Em alguns lugares. Aqui em Palhoça, na Grande Florianópolis, é um exemplo. Não é uma solução prática. É uma solução emendada. Ruim. E aquilo que eu falei no início, infelizmente, é mais um fato. Quando ele fala de licenças ambientais, ele está falando do Parque da Serra do Tabuleiro, que ali tem uma questão entre Ibama e Ima. É um parque estadual, mas que tem interesse federal, porque está em uma reserva estratifista. E também tem a questão da não homologada reserva indígena Guarani em Palhoça. Então, você conversa com quem? Com Ibama? Com Ima? Com a FUNAI? As portas, normalmente, estão fechadas para essas conversas. Para fechar, contorno viário. E aí, o que disse o ministro sobre essa obra, que está com 12 anos de atraso? Fica para a metade desse ano? Só que metade desse ano, Roberto, só vou recordar rapidinho aqui. É daqui a dois meses. Não, não. Vai ter que ficar pronto. Vai ter que ficar pronto. Ninguém aguenta mais essa lenga-lenga. A concessionária promédia que entrega. Tem até gente que está defendendo a posição da concessionária com certa razão. Mas o que a gente tem que fazer agora é o seguinte. É imaginar positivamente que vai dar certo. Porque notícia ruim a gente já acumula nos últimos 12 anos. Vou pensar positivo. Pense positivo. Vou pensar. Vou começar pensando positivo por esse acidente que aconteceu na BR-101. Tem a imagem aí que está com o trânsito lento. Pode colocar na tela cheia, por gentileza. Enquanto isso, eu agradeço o nosso Roberto Azevedo nesta... Olha aí, ó. Olha aí, Roberto. Vou pensar positivo agora, Roberto. Acidente de trânsito na BR-101. Deixo o trânsito lento na altura do Mundo K. Veja, no trecho sul, já não bastasse o Morro dos Cavalos. Está trancado lá na frente. Agora também, quem passa pela Grande Florianópolis. Esse é o trecho de São José. Não há informações com relação ao acidente. Mas nesse momento, o que a imagem mostra, trânsito lento tanto nas faixas principais da BR-101 quanto na Marginal.